Fala galera, tudo bem? Eu sou Daniel Batistella, comigo tá tudo bem. E hoje a gente vai falar num assunto assim muito importante ao meu ver, né? Vai ser mais alguns toques que eu vou dar pra vocês do que alguma coisa concreta mesmo, né? Então hoje a gente vai falar sobre apneia. Aguenta aí! Então galera, tudo certo por aí? É o seguinte, só pra dar uma relembrada, a gente fez o vídeo semana passada com a arma nova que chegou aí, né? Da Elite Premium, que a gente deu aquela ajuda pra gente desenvolver uma arma um pouquinho mais usual, principalmente pra quem pesca em água doce. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês assistirem. Quem não assistiu ainda. E lembrando que se o vídeo, aquele vídeo lá, tá? Do... que eu falando da arma. Se ele chegar com mil likes, a gente vai sortear a arma pra vocês. Beleza? A arma tá até aqui, ó. Tá esperando pra ir aí pra tua casa. Beleza? Então ajuda a gente, dá aquele like bonito se você não deu ainda. Compartilha pros teus amigos. Se não chegar com mil likes lá naquele vídeo lá, a gente vai sortear essa arma aqui pra vocês. Beleza? Então tranquilo. Então hoje a gente vai falar sobre apneia, que é um assunto importantíssimo pra você que tá querendo iniciar na pesca sub, querer fazer um mergulho livre, né? Tem gente que faz o curso aqui com a gente que não quer pescar. O cara quer só fazer um mergulho livre com mais eficiência, né? Então, essas dicas que a gente dá sobre apneia é fundamental tanto pra pesca quanto pra mergulho livre, que é basicamente a mesma coisa, né? Então vamos lá. O que que significa apneia? O nome apneia. Então vamos lá. Se a gente for colocar lá no princípio das, né, da Grécia, esse nome é denominado como o A, um instinto de negação. E pineia é o ato de respirar. Então você tá negando a respiração, por isso que o nome se diz apneia. Então o que a gente faz é apneia voluntária. A gente se prepara ou apenas puxa o ar e trava. Quando a gente trava o ar, a gente mergulha, né, suspendendo o ar. Então por isso que a gente chama apneia voluntária. Existe a apneia do sono, que é quando o cara, ele até engasga, né? Às vezes o pessoal que ronca bastante, então ele tem uma apneia involuntária. Ele nem quer ter aquilo, ele tá dormindo. Mas aí o próprio sistema dele dá umas travadas lá. E vocês já devem ter visto alguma coisa assim em alguma reportagem, que o negócio é feio, né, dá até medo. Mas enfim, o nosso caso aqui, a apneia, ela é voluntária. Então pra eu fazer uma apneia legal, não existe eu chegar na hora do meu mergulho e só fazer assim, ó. Galera, assim, nem eu que treino, eu não vou ter uma eficiência boa, né? Então a gente tem que ter um preparo antes da gente puxar o ar. Então eu tenho três técnicas de respiração, onde eu vou preparar o meu organismo pra entrar em apneia, né? Então primeiro, nas respirações que eu vou fazer, eu vou preparar o meu organismo, oxigenar ele o máximo que eu conseguir, pra quando eu prender o ar, eu ter uma eficiência maior, certo? E na hora de eu puxar o ar pra eu poder prender a respiração, primeiro eu respiro e depois eu preciso puxar o ar. Pra puxar o ar, eu preciso puxar esse ar em três técnicas também, onde a gente usa diafragma, tórax e clavícula. Isso vocês já devem ter visto em algum outro vídeo ou alguma coisa assim, certo? Eu não vou passar aqui agora pra vocês o jeito que é certinho pra vocês fazerem isso. Sabe por quê? Porque principalmente na parte da respiração, às vezes eu vou falar aqui no vídeo pra vocês, poxa, você faz isso, puxa o ar num tempo, solta em tal tempo. Só que se eu não tiver aí pra acompanhar, ou se não tiver um profissional pra acompanhar vocês, às vezes você vai mentalizar o que eu falei aqui agora, e aí na hora de você reproduzir isso, na hora que você for fazer, você vai fazer errado. E se você fizer errado, gente, você pode se colocar mais em risco ainda do que se você nem fizer. Às vezes você pode chegar num estágio que você vai hiperventilar, e a hiperventilação ela não se usa mais, porque ela é muito perigosa. Você pode apagar fazendo uma hiperventilação, certo galera? Então, é um assunto muito delicado. E eu gostaria muito que vocês entendessem que a gente tá aqui pra ajudar, principalmente na parte do equipamento. Porém, vocês têm que ter um acompanhamento, por isso que é legal o curso, pra vocês realmente terem uma evolução, certo? E isso vai em todos os ramos possíveis, tá? Pra quem não sabe aí também, eu sou músico, eu tenho banda, eu toco guitarra, tudo mais. Quando eu comecei a tocar guitarra, eu comecei a tocar do nada. Aprendi, nunca fiz aula, nunca nada, eu comecei a tocar. Aí eu percebi que chegou um dado momento, todo mundo na banda foi evoluindo, e eu não conseguia acompanhar os caras mais. Por quê? Porque eu achava que eu era bom, né? Eu achava que eu já sabia, porque eu aprendi sozinho. Só que eu aprendi tudo errado. Aí na hora que você vai pegar e fazer uns movimentos certinho, né, com técnica, aí você vê que você não dá conta. Por quê? Porque você aprendeu errado. Agora, se você tiver alguém te ensinando, é diferente, você consegue evoluir. Então tem muita gente, até que deve estar assistindo o vídeo aí, que pesca faz 5, 6 anos, pensa que sabe, mas não sabe. Na hora que vai lá reproduzir, não consegue passar dos 5, 6 metros de profundidade. Por quê? Fazendo alguma coisa errada. A gente tá interligando a parte da respiração com a parte da segurança 100% pra você. Vocês podem, né, vocês estão ouvindo falar aí que tá acontecendo vários acidentes. Que nem aqui na minha região mesmo, morreu 2 a 15 dias. Então um morreu de frio, por isso que eu falo, ó, o frio chegou, tô aqui de blusa. Então a gente vai mergulhar, tem que ter uma roupa pra ficar um mergulho tranquilo pra você. Se você estiver passando frio, você pode até ter um acidente. O rapaz morreu, hipotermia. Quando o cara dá hipotermia nele, ele começa a agrovinhar os músculos, as articulações. Então na hora que ele quer sair, às vezes ele nem consegue, não consegue nem nadar. Aí o cara vai pro fundo, infelizmente uma família triste aí, certo? E o outro rapaz enroscou no meio do monte de mato, sem experiência nenhuma, certo? Então a gente vê que tá acontecendo muitos acidentes, principalmente com quem tá começando agora. Ou às vezes o cara que já mergulha há muito tempo, ele acha que sabe muito, mas não sabe. Então o que eu queria deixar mais claro aqui pra vocês, é que as dicas que a gente dá aqui, principalmente de equipamento. Então vocês podem levar 100% pra vocês. Pô, essa roupa não é boa, essa roupa é boa, igual eu vivo fazendo. Pô, essa nadadeira é legal, essa não é. Aí é coisa de equipamento. Agora a parte de apneia 100%, vocês tem que fazer com um acompanhamento, né? O nosso canal tá aqui pra instruir vocês, mas eu não posso falar que vocês vão virar bons mergulhadores só assistindo o vídeo. Vocês tem que ter um acompanhamento profissional, certo gente? Então a apneia que a gente entrou no assunto no começo, ela é a mais importante na parte da sua segurança. Então aprender a respirar adequadamente vai te dar um bom resultado e principalmente segurança. Então eu indico muito que você faça um curso pra você aprender isso certinho. A gente tem três técnicas de respiração, três técnicas pra puxar o ar, pra realmente fazer isso com eficiência. Mas só vendo um vídeo aqui, vocês não vão conseguir reproduzir isso 100%. Beleza? Então fica só essa trocada de ideia com vocês aqui. Quem gostou do vídeo, não esqueça de dar um like aí. se inscrever no nosso canal, divulgar pros amigos, que vocês vão ajudar a gente. Do mesmo jeito que a gente quer ajudar vocês. E tome cuidado com esses pilantra que tem por aí, que eu tô vendo muita coisa errada por aí nesses vídeos do pessoal que quer só se aparecer. Beleza? Principalmente na parte de equipamento, por isso que eu tô aqui sempre dando o toque pra vocês. Beleza? Então um grande abraço e até essa semana ainda. Beleza? 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 Obrigado.